No Clube do Repente, o poeta Regiopídeo Lacerda deu o seguinte mote É a noite chegando e eu sentindo como é brando e bonito o seu chegar Sobre esse mote compus o seguinte decacílaba A cortina do sol some discreta, prometendo voltar no novo dia Sinto a brisa em carícia muito fria, vou jantar a comida bem completa Durmo tarde na rede predileta, antes disso costumo passear Em novenas que vou no meu lugar, vejo a lua do céu me colorindo É a noite chegando e eu sentindo como é brando e bonito o seu chegar Música Música Música